Olá, tudo bem? Melhoramente um filme estreou em 2009, é Soldado Universal 3 Regeneração, um filme estreado pelo Jean-Claude Van Damme e pelo Dobry Bueller. Um filme que tem ação e ficção científica. O filme foi lançado oficialmente nos Estados Unidos diretamente em DVD Blu-ray em 2 de fevereiro de 2010 e 9 de fevereiro no Brasil e 5 de abril no Reino Unido, 4 de maio na França e na Alemanha. Essa é a quinta parcela da franquia Soldado Universal. E a sequência alternativa ao Soldado Universal original de 1992 ignora os eventos da sequência teatral de 1999, Soldado Universal Retorno e as duas sequências feitas para a televisão que foram produzidas em 1998. A Sinopse, um soldado que sofreu transformações genéticas precisa desarmar explosivos que ameaçam jogar nuvens radioativas na atmosfera. Além de tentar salvar o mundo, ele terá que enfrentar seu antigo inimigo, o Sargento Andréu Scott. Soldado Universal 3 Regeneração, o filme custou 9 milhões. Vai ser feito o que você curtiu. Até a próxima. E tchau.